Olá pessoal, hoje na Cozinha com o Luciano eu vou mostrar pra vocês quais são os shakes que eu mais gosto, os que eu mais faço pra noite, pra recuperação muscular, articular, como é simples, fácil e dá pra incluir na rotina. Ok? Espero que vocês gostem! Bem-vindos ao nosso programa, hashtag na Cozinha com o Luciano. Satisfação muito grande estar aqui e mostrar pra vocês um pouquinho do que eu faço na rotina, que eu prescrevo para os meus pacientes, que são shakes proteicos. E sempre que eu coloco no Instagram sobre shakes, as pessoas me perguntam Ah, mas por que você coloca colágeno? Por que você usa proteína vegetal? Por que você não coloca whey? Por que você não coloca isso, aquilo? Ah, posso trocar proteína, posso fazer com leite de amêndoas, sem leite de amêndoas, com água, não sei o que. Por que? Então, chegou a hora de a gente fazer alguns exemplos de como a gente pode criar os nossos próprios shakes. Bora lá? Bom, hoje nós vamos fazer três shakes. Vou fazer um shake com framboesa, outro com maracujá e outro com mirtilo. Só que vocês vão entender as interfaces de cada um, por que eu faço essas misturas e combinações. Tá bom? Vamos fazer o nosso primeiro shake então? Nesse primeiro shake eu vou fazer um recuperativo muscular, vamos chamar assim. Por que? Toda vez que eu misturo framboesa com alguma coisa, eu sempre penso na capacidade que as antocianinas têm de trazer aquela recuperação muscular que a gente tanto busca. Claro, a gente não vai produzir massa muscular com framboesa, mas os fitoquímicos que estão na framboesa diminuem, por exemplo, o estresse de retículo, que é uma das maiores complicações para quem tem dificuldade de ganhar massa muscular. Isso a gente pode colocar ao longo do dia. Então, o que eu fiz? Para ficar um shake de carga glicêmica baixa, eu usei framboesa, que tem a carga glicêmica baixa, mais proteína vegetal, proteína vegetal de arroz, mais colágeno e leite de amêndoas. Essa mistura, no final, vai ter uma carga glicêmica baixa. Isso é importante, pessoal. A gente sempre controlar a carga glicêmica do shake. Senão começa a colocar coisa demais, demais, demais e a carga glicêmica sobe muito. Não que seja ruim a gente tomar um shake de carga glicêmica muito alta. O problema é que se, por exemplo, eu estou fazendo algumas estratégias para emagrecimento, e começo a fazer carga glicêmica muito alta nos shakes, eu posso elevar a glicemia, fazer pico de insulina e estimular a produção de gordura. Pois bem, por que eu separei? Vocês vão perceber que eu uso muita proteína vegetal. Eu gosto de whey, eu gosto de colágeno, eu gosto de várias fontes proteínas. Mas, em especial, eu uso a proteína de arroz porque é a que me traz menos distensão que os meus pacientes mais gostam, que as pessoas mais gostam. A proteína de arroz tem um certo empecilho de ser um pouco arenosa. Isso é uma característica da proteína vegetal. Mas hoje a gente encontra proteína vegetal no mercado com muito menos dessa característica de arenosidade e muito gostosa. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar leite de amêndoas. É importante também chamar a atenção que leite de amêndoas tem que ser leite de amêndoas. Não adianta ser leite de soja misturado com leite de amêndoas. Às vezes tem leite de soja com 99% de soja e 1% de amêndoas. Não adianta, tem que ser leite de amêndoas. Tá bom? Bora lá, então. Vou colocar leite de amêndoas. Aqui tem proteína de arroz. Eu vou colocar uma medida nesse shake. Muita gente me pergunta, qual o melhor horário para tomar esse shake? Qualquer hora. Pode ser à noite, pode ser de manhã, pode ser de dia. O que acontece é, nós precisamos fazer recovery, o recuperativo muscular, essa atividade antioxidante a qualquer momento do dia. 5 minutinhos eu faço aqui. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês é o que eu faço lá na minha copa. Quem me segue no Instagram já cansou de me ver lá naquela copinha, né? O que eu estou colocando aqui agora? Colágeno. Por que você está colocando colágeno, Luciano Bruno, e não deixou só essa proteína vegetal? Colágeno. Poderia ser só a proteína vegetal. Para quem não consome fontes animais, tira esse colágeno, vai só com a proteína vegetal. Eu gosto do colágeno porque o colágeno tem uma grande concentração de glicina, que faz atividade detoxificante. Para quem tem complicações articulares, o colágeno é uma boa estratégia durante o dia. Então, faz parte da minha rotina colocar 5 gramas de colágeno em algum lugar. Então, a oportunidade que eu tive agora foi de colocar dentro desse shake e vamos lá. Vou usar também framboesa. Pode ser framboesa in natura, pode ser framboesa congelada. A framboesa congelada perde o seu valor nutricional? Muito pouco. Muito pouco. A grande parte dos nutrientes é mantida. Então, a gente consegue usar framboesa congelada sem problema. Porque tem lugares que não tem. Ah, mas eu posso usar amora? Sem problema. Amora, framboesa, todas são excelentes fontes de antoceninas. Eu posso usar morango? Pode. Morango tem bastante fisetina, que também tem essa atividade que os compostos da framboesa também tem. Então, vou colocar framboesa. Pessoal, não precisa colocar açúcar, pelo amor de Deus. E não estraguem o shake colocando adoçante. Vocês vão perceber que eu não faço isso. Porque não precisa. A gente já está colocando uma proteína gostosa, que tem um saborzinho. O que é o sabor da proteína, produção? Baunilha ou... Baunilha. Baunilha. Ó, já estamos usando a proteína com sabor de baunilha. Porque as que eu gosto tem sabor de baunilha, cappuccino, chocolate. E essa aqui tem sabor de baunilha que fica bem gostoso nesse shake. Vamos lá, então? Solta a música na hora do liquidificador, tá, produção? Põe a música boa, por favor. Tô até com medo dessa música que colocaram. Bom, Ju, quer experimentar? Ah, você está achando que é fácil, ó. Olha que bonito que ficou, gente. Meu Deus. Isso aqui poderia ser uma refeição? Meu Deus, como se curiosa, né? Nossa Senhora, vocês estão entendendo essa produção aqui, viu? Eles ficam perguntando, eles ficam usando o meu momento de gravação para fazer consulta. Aí fica perguntando a hora que pode, a hora que não pode. Qualquer momento, qualquer refeição. Isso aqui pode substituir um lanche na tarde sem o menor problema. Isso aqui não substitui o meu almoço de jeito nenhum, que eu gosto de comer. Então não é só o valor que está aqui. Mas a tarde vai facilmente. Bom, então para dar uma hashtag impressionada, depois que eu já tomei o negócio. Vou dar uma enfeitada, será que ela vai afundar? Ai, meu Deus. Olha, eu não sou muito bom para fazer esses enfeitinhos não, viu? Mas eu tento. Nossa Senhora, Bruno, que demais. Está pronto o meu shake. Vamos para o nosso próximo shake? No nosso segundo shake, eu vou fazer um shake que eu gosto muito de usar à noite. É um shake que eu faço para a saúde intestinal, que eu faço para a modulação de enterócito. Pelos ingredientes que eu vou usar. Vou usar maracujá, leite de amêndoas, proteína vegetal de arroz, mais glutamina. Se o glutamina é colocado aqui em um copo de pinga, mas tudo bem. E hortelã. Se eu mostrar esse copinho aqui lá para o povo de Minas, e falar que eu estou usando glutamina, o povo falo assim, não está muito mal intencionado. Nesse shake aqui, que eu vou usar maracujá, eu gosto justamente de colocar esse ingrediente para usar à noite. Já ajuda a relaxar, ajuda no sono, essas coisas todas. E eu tenho o costume de consumir 5 gramas de glutamina sempre antes de dormir. Vocês vão perceber que eu tenho uma coisa com 5 gramas. Eu uso 5 gramas de glutamina, 5 gramas de colágeno, 5 gramas de creatina ao longo do meu dia. Onde eu vou colocar isso, eu não sei. Então eu vou inventando as coisas para tentar colocar isso ao longo do meu dia. Se não dá, eu pego uma glutamina, misturo um pouquinho de água e tomo. Eu vou usar maracujá, uma unidade. Vocês podem fazer com meia unidade, se vocês acharem muito forte. Mas o bom de usar o maracujá é que aquele azedinho, ele contribui muito para o gosto do shake. Não precisa, de novo, colocar açúcar e adoçante. Pelo amor de Deus, porque nessa proteína já tem um pouquinho de... já é adoçada. Bom, o que eu vou fazer então? Colocar o leite de amêndoas. Leite de amêndoas. Pode ser com água, sem problema. Consegui colocar açúcar. Se eu quiser pegar o maracujá, bater, depois coar e voltar de novo, porque eu não gosto de jeito nenhum da semente. Posso fazer? Sem menor problema. Mas eu vou tomar com semente tudo, porque essa semente ajuda muito no funcionamento intestinal. Então vai ajudar a constituir o bolo fecal. Agora deixa eu mostrar, dá um close aqui, produção. Porque esse aqui é importante. Esse aqui é a parte mais importante do shake. Olha o que eu faço. Fazer esse aqui ao vivo, que vocês acham que eu não faço isso aqui. É comer o albedo. Sabe como chama essa parte branca aqui da maracujá? Albedo. Ó, tirei. Tá vendo aí, produção? Isso aqui é uma das melhores coisas pra funcionar o intestino. Ah, como que você faz? Você coloca no shake? Se eu colocar no shake, ele fica um pouco mais grossinho. Ajuda a engrossar o shake. Mas eu juro por Deus, eu tô com a boca cheia d'água. Olhando por isso aqui, eu vou comer. Pronto. É gostoso? Não tem gosto de nada. Mas vai ajudar a funcionar o intestino. Então tá de boa fé. Vou colocar proteína vegetal. Aqui é proteína de arroz. Pode ser proteína de ervilha. Pode ser proteína de chia. De semente de abóbora. Fica gostosa demais na conta. Tem uma de semente de abóbora e semente de açúcar, que eu adoro. Dá pra colocar aqui também. 5 gramas da glutamina. A minha produção colocou aqui nesse copinho lindo. E mais hortelã. Olha que bonitinho. Hortelã dá um gosto absurdo. Hortelã tem uma grande quantidade de óleos essenciais importantes aqui. Que a gente consegue extrair um pouquinho nessa solução. Quando a gente faz um chá de hortelã e a gente faz a infusão. Todos aqueles voláteis. Tudo aquilo que... Aquele cheiro do hortelã. É volátil que tá escapando. Então o que a gente faz? Aqui no shake eu consigo reter um pouquinho desses voláteis. Apesar de não ter temperatura. Tá? Ah, mas se eu quiser fazer, por exemplo, uma infusão. Se eu quiser fazer um chá de hortelã. E usar a água desse chá. Pra fazer esse shake dá certo? Dá certo demais. Fica bom do mesmo jeito. E extrai mais compostativos. Bora lá? Perceberam que eu bati pouco? De propósito. Por quê? Eu não gosto de bater demais a semente do maracujá. Pra que ela fique quase que inteira. Como diz minha avó, é um sustinho aqui que você faz nesse shake. Pronto. Ó. Tão vendo? A semente, ela tá quase que íntegra. Então eu só desprendi a polpa da semente. E pronto. Que hora eu posso tomar isso? Qualquer hora. Mas eu gosto de fazer esse shake. Principalmente à noite. Aqui tem a quantidade de proteína que a gente precisa. Tem uma carga glicêmica baixa. Tem um monte de compostos ativos. Que vão trabalhar com capacidade antioxidante. E é muito sacietógeno. Pra quem tem aquela fome voraz, voraz à noite. Tá bom? Vamos fazer o nosso próximo shake então? Pera aí. Deixa eu experimentar. Vai que esse negócio não tá bom. Nossa, bom demais. Falo pra vocês. Gostei muito do shake de framboesa. Mas eu acho que o que eu mais gosto é esse. Tá demais esse shake aqui. Bom, vamos dar uma enfeitadinha, né? Pra não falar que... A gente nunca puxa... Olha o tamanho do galho que eu vou colocar aqui dentro. Vai ficar bonito. Nossa, meu Deus. Isso aqui tá um chefe. Tá pronto. Prontinho o nosso shake. Agora a gente pode fazer outro. Porque a minha produção fica assim. Nossa, nem vai finalizar. Pronto. Finalizei o shake. E no nosso último shake... Vou fazer um shake com colágeno. Na verdade, vou fazer um shake... Pra quem tem muita distensão abdominal. Tem muita gente que tem distensão abdominal com whey... Com proteína... Até com a própria proteína de arroz. E geralmente quem tem distensão abdominal, duas proteínas, eles se adequam melhor. Que é a proteína de semente de abóbora e o colágeno. Pra quem não consome fonte animal, então usa a proteína de semente de abóbora. Porque ela é bem pura e distende muito pouco. Distensão de abdominal é aquela que incomoda mesmo, sabe? Produção excessiva de gases. A corda de manhã com a barriga sequinha. Aí no final do dia parece que está grávida de cinco meses. De tanto que distende. E tem gente que é muito sensível a isso. Pode ser pelo microbioma que não está bom. O microbioma que uma população muito grande, por exemplo, de prótobactérias. Um desequilíbrio mesmo das bactérias intestinais. Que podem fazer uma super fermentação e causar essa distensão que eu estou dizendo para vocês. Vou usar também água de coco. Poderia ser de amêndoa, poderia ser água. Mas eu vou usar água de coco pra esse shake também ser um recovery. Um recovery logo num pós-treino, por exemplo. Estou com percentual de gordura baixo. Quero trabalhar um shake. Logo no meu pós-treino, aí eu gosto de usar água de coco. Eu vou usar água de coco e vou colocar creatina. Cinco gramas de creatina, porque creatina faz estímulo de célula satélite. Estimula, auxilia no estímulo do anabolismo. E também vias de emitor, de AKT, toda aquela sinalização que aumenta a síndrome desproteca. E a creatina, ela já é um protocolo consolidado no cuidado articular. Então vocês vão perceber que eu falo muito de cuidado articular. Que a gente fala o tempo inteiro de cuidado muscular, síndrome de massa muscular. E esquece de sempre fazer os recuperativos articulares. E esse shake, eu brinco que é um super recuperativo articular. Eu tenho duas coisas que são usadas pra isso. Que estão no protocolo de recuperação articular. Que é o colágeno endorizado tipo 1, mais a creatina. Aí eu venho, jogo um monte de antioxidante, de antocianinas, que estão aqui no imitilo. Que vão mudar totalmente a composição desse shake. E dar gosto. E trazer o gosto que a gente quer pra esse shake. Poderia substituir a fruta, usar amora, usar cereja, usar qualquer outra fruta? Sem problema. O que eu só tomo cuidado é de usar, de tentar controlar a carga glicêmica também. Tá? Ah, mas eu tô com um percentual de gordura baixo. Tô fazendo o carb cycling, que é as oscilações de carboidrato. E quero fazer um shake com uma carga um pouco maior. Coloca uma banana. Coloca manga. Coloca abacaxi. Coloca uva. Fica sensacional. Tá? Bora lá então. Eu vou colocar aqui água de coco. Que tem muito eletrólito. Por isso que eu gosto de usar no recovery, no pós. Então sempre usar água de coco no pós. É uma forma de repor eletrólito que a gente perde tanto. Bom, na água de coco, o que eu gosto? Além de ter essa quantidade de eletrólito, que é bastante interessante. O gosto do shake fica bom. E sabe o que vocês podem colocar um pouquinho aqui? Já viram falar de uma alga que chama kelp? Não tem gosto de nada. Se vocês colocarem um pouquinho de kelp, ou tomarem, por exemplo, uma cápsula. Nessa hora, se a gente tá falando de recovery articular. Se eu tô falando de pós-treino, a gente pode colocar fontes de iodo. E a melhor fonte de iodo é a alga. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, um grama, dois gramas dessa alga kelp, que é vendida em pó. Adiciona ao suco, ao shake. E esse shake já vai suprir também uma necessidade de iodo. Que muita gente se esquece de repor iodo, tá bom? Bom, creatina. Vou colocar os 5 gramas. Por que 5 gramas? Sei lá. Usa os 5 gramas pra mim. Porque a quantidade que a gente vê que tem estudos que mostram tais efeitos. Mas poderia ser 7, poderia ser 4, poderia ser 10. Eu não gosto muito de usar mais que 10 gramas de creatina ao longo do dia. Apesar de ter os protocolos de carregamento que usa 10, 15, 20. Que em alguns períodos a gente pode até usar com acompanhamento. Mas 5 gramas de creatina é uma quantidade boa aqui pra mim. Mas, acabei de colocar aqui o colágeno hidrolisado, tá? Esse colágeno hidrolisado não tem gosto de nada. Não deixa nem ruim nem bom. É um colágeno neutro. E o que vai dar gosto nesse shake é isso aqui, ó. O mirtilo. Porque o colágeno, ele vai só trazer os aminoácidos que eu quero. Qual aminoácidos que eu mais tô buscando aqui nesse shake? Clicina. Então vamos lá. Colocar o mirtilo. Tá bonito esse mirtilo. Esse mirtilo é congelado, viu? De novo, falei pra vocês no início. Não perde propriedades, tá bom? Então bora lá. Solta o som, produção. Nossa! Meu Deus! Nossa, ficou bonito, hein? Meu Deus! Ó, esse é o mais bonito de todos. Olha isso. Produção, dá um close aí pra ver se o pôr ficou cheio d'água. Olha que demais! Capricha, você não vai afundar esse negócio aqui. Isso sim. Então vamos lá. Vamos enfeitar. Olha aqui. Mostra aqui, por favor, produção. Mostra isso. Porque você tá mexendo no saco que eu não enfeito as coisas. Olha. Olha, eu vou enfeitar. Olha que lindo que fica o mirtilo aqui no shake. Ah, para. Vocês são muito chatos. Tá muito lindo o meu shake, tá? Não dá para ficar colocando de lado. Tá lindo. Delícia. Levezinho. Muito, muito, muito bom. O segredo do shake, pessoal, é criar. Aqui eu coloquei exemplos de shakes que a gente usa para situações distintas. Qualquer um que eu coloquei aqui pode ser consumido a qualquer hora do dia. Por mais que eu use o maracujá à noite, não sei o que. Posso consumir de manhã sem o menor problema. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais coisa por aí. Selecionei muitas outras preparações para compartilhar aqui com vocês. Sempre com esse apelo de saudabilidade, de estratégias para reprogramação de expressão higiênica, cuidado das doenças autoimunes, melhora de massa muscular, diminuição de gordura. Tudo isso. Até o nosso próximo programa. Um beijo grande para todo mundo. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Firmes e fortes, sempre. E, como sempre, hashtag tamo junto, sempre.